X1 de Sola, CR7 vs Bessia. Eu já falei, aqui vai dar merda. X1 de Sola, começando neste momento, é o primeiro programa oficial que fazemos neste ano, porque já voltamos de férias, os outros foram gravados. Aliás, o último que subiu, vocês estão absolutamente apaixonados, encantados e também um pouco perplexos com o que são o Vitor Sérgio Rodrigues e Bruno Formiga, porque o programa, que é a comparação deles, mas vocês amaram e está bizarro. Quem ainda não assistiu, volte uma casinha, não dá para voltar uma casinha no YouTube. Mas enfim, assista a comparação de Vessia. Em dado momento, o Vitor Sérgio Rodrigues surta, ele surta no meio do programa, ele vem surtado e xinga as pessoas e grita. É impressionante. Eu gostaria de uma segunda edição com alguns critérios diferenciados que eu senti que essa primeira edição me prejudicou. Eu acho que é uma boa ideia, inclusive as pessoas podem mandar aqui nos comentários novos critérios para a gente fazer. Não sei se vai ficar tão bom quanto, porque o critério mão de vaca é a melhor coisa que foi inventada. Pouco a tempo. Bom, a Mauro Beto está junto com a gente. Uma honra. E uma necessidade, né? No caso, uma necessidade mesmo. Porque vai estar de férias. De ver. E hoje a gente vai falar de um negócio que quase nunca foi debatido. Mas é que aqui é por um ângulo diferente. Cristiano Ronaldo contra a Mestre. Roda aqui. Bom, vamos lá então. Aqui estão os dois. Tem alguma ideia de que está era o Frumiga? Acho que um Copa do Mundo podia ser um bom. Quem fala melhor espanhol? Não, quem fala melhor inglês? Quem é mais baixo? Cara, o Messi não fala inglês. Quem tem mais tatuagem? O Messi não falar inglês é uma coisa assim... É surreal. Chega beira a loucura completa. Mas agora ele deve estar aprendendo, né? Ele está morando em Miami. Não vai usar mais espanhol em Miami do que é espanhol. Por exemplo, fizeram um... Agora, vou te falar. Não estou falando para vocês. Não falem inglês, tá? Não é isso que eu estou falando. Claro, o inglês é o idioma, pô, importantíssimo para tu aprender, para tua vida profissional. Para, pô, tu turistar. Tu entender as paradas. Importantíssimo. Agora, o Messi, aclamado pelo mundo todo, não falar inglês, eu acho foda. Foda, mano. Porra. Caralho, mano. Você quer falar com o Messi? Perfeito. Você se subordine ao idioma dele igual todo mundo faz com o inglês. Igual todo mundo faz. Porque quando é a gente, tá ligado? Ah, a gente tem que falar o idioma dos caras. Ah, a gente tem que falar... Vai falar o idioma do cara também. Pô, isso eu acho pica. Nesse caso, eu acho pica. Mas é claro, quanto mais idioma tu puder saber, melhor, tá ligado? Desafio esses dias, o Messi, ele nunca falou nada que não fosse espanhol. Espanhol. Olha aí, essa é uma crítica que o Neymar toma muito e o Messi não fala inglês. Passa batida, a galera passa pano, mas o Neymar fala inglês. Ele tem amigo do Jim Butler lá da galera. Não, ele fala mal o inglês, pô. Ele fala mal, pô. Ele se recusa, ele simplesmente não fala. É diferente. O Neymar tenta falar e fala mal. Claro que ele não tem um foco pra aprender inglês, mas ele tenta falar ali, brinca e tal. Mano, o Messi se recusa, bagulho doido. E eu acho foda. Já falei, foda-se. Ele deve ser inseguro com isso. O Messi é tipo o atleta que é o bal das línguas, né? Ele só falou espanhol. Melhor pai. Caralho. Quem é melhor pai, Pedro, certeza. Olha só, eu acho que a gente tem que... O Messi tem um vídeo jogando o filho da piscina. Que o vagabundo fez montagem como se ele estivesse jogando o filho do prédio. Eu faço essa pergunta pra você. O Messi, quando o filho dele faz um gol, tá ligado? Posta um vídeo fazendo um gol de falta escaralhado. E fala assim, e aí, filho? Faz aí, porra. Igual o Cristiano Ronaldo fez semana passada. Semana passada, o Cristiano Ronaldo Júnior fez um gol. O Cristiano Ronaldo, pai, foi lá. Fez um golaço de falta. E falou, e aí, filho? E aí, tu é um merda, moleque. Respeita o teu pai. Que isso, cara? Porra, sempre inspirando o moleque a ser pica. Porra. O filho do Messi é amigo do Luva de Pedreiro? São perguntas aí que pra mim tem que entrar no critério. Exatamente. De quem você gostaria de ser filho aí? Porra! Brilhante, Degon, Tiba. Aí não tem discussão. Estamos falando de... Pô, eu gostaria de ser filho do Cristiano Ronaldo. Pô, eu gostaria de ser filho de qualquer um dos dois, pô. Ué, que isso? Queria, vamos lá. Pega um filho do Messi e um filho do Cristiano Ronaldo. Não entendi ainda se tu é Ronaldete ou o Messizete. Eu sou Ronaldete. Mas eu acho os dois fodas. É porque, mano, na cabeça da rapaziada, você é fã de um, tu tem que achar o outro uma merda. Tu tem que ser o speed. O vagabundo fala merda e tu começa a latir. Pô, eu acho ele pica. Tá ligado? Eu acho ele muito pica. Eu sou Ronaldete. Tem jeito? Pô, cresci assistindo o maluco e amando ele. Tá ligado? Eu já tive essa fase de criança. Hoje eu não tenho mais, entendeu? Qualquer um. Essas pessoas, dinheiro infinito, vida inteira. Até os tataranetos daquela pessoa, então isso já não é uma questão. Não, então, vamos. Calma. Tem uma vez que você é bom pai. Calma, calma. Caralho, formiga. Que isso? Relaxa, chegou com os dois pés no peito. Que isso? Essas crianças não tem que se preocupar com isso na vida delas. Certo. Agora, uma delas tem que ficar tomando chamada do pai por comer batata frita, por tomar refrigerante, tem que fazer flexão dia sim dia também. Pode ser que surja uma pessoa extremamente disciplinada, mas pode ser que surja uma pessoa extremamente problemática também. Eu preferiria ser... Porra, aí a gente tá traçando com propriedade sobre algo que a gente não tem propriedade. A gente sabe se em casa o Cristiano Ronaldo é um porre com o filho, que nem eles tão falando? Porra, a gente não sabe, mano. A gente não tá lá, tá ligado? É claro, a gente tem um meme em volta da parada, pelo Cristiano ser muito dedicado, tá ligado? Mas porra, não tem como você ter certeza do que tá falando pra traçar com propriedade. Eu, por exemplo, sou um moleque, mano, que, pô, se fosse pra escolher, mano, e aí, pô, tentando tirar o lado do Ronaldete e avaliando só a criação. Eu sou um moleque que é apaixonado por futebol, tá ligado? Talvez se eu não fosse, minha avaliação seria outra. Mas eu, se fosse pra ser filho de alguém, sendo apaixonado por futebol, eu nascendo como eu nasci. Pra escolher ser filho de alguém, pô, ser filho do Cristiano deve ser muito pica, mano. O maluco é competitivo pra caralho, moleque. Porra, não é o pai que fica tratando o filho como feijão com arroz, não, cara. Ele vai querer te ganhar jogando bola, pô. E tu vai jogar bola com o Cristiano Ronaldo e ele vai estar jogando sério com você, moleque. Porra, muito pica, moleque. Ser um filho, foda-se, que faz o que quiser, tá, filho, tá bom, tá tudo bom, tá tudo bem, e eu sou filho do Messi. Então, meu voto é, especificamente, eu gostaria de mais ser filho do Messi, porque o Messi é o melhor pai. Brilhante argumento. Vou pra outra aqui, tá, quando assim, o semblante do robozinho é de um moleque, às vezes, que é cobrado, às vezes, assim. Eu acho que ele tem uma carinha de feliz. Não, eu não tô dizendo que ele é infeliz, não. Tô falando que ele tem uma coisa mais de assisuda da cobrança, até porque ele é mais velho, né? É. Os filhos do Messi são arroa... Porra, é, os filhos do Messi são uns, porra, psicopatias do bem, mas são muito mais novos, porra. São muito mais novos, são idades diferentes, porra. São delinquentes juvenis, praticamente, porque a vida deles é apenas zoar. Ser três quase iguais já os torna engraçadíssimos, né? E eles são mais, tipo, engraçadinhos, haha, a gente acha tudo engraçado, o outro a gente já tá esperando o gol. É que tem uma parada, eu acho que assim, a vida matrimonial da família Messi, ela pareceu ser mais estável que eu acho que dá, num geral, pra eles, um sentido de, assim, estamos aqui pisando num terreno mais seguro. O Cristiano tem outras questões e a parada da cobrança, do rendimento em altíssimo nível, eu acho que ele é um pai... o pai, porra, casando com outra pessoa e tal, isso é uma coisa, mas, sobre o pai em si, que é o que tá avaliando, eu não acho que isso entra no debate, entendeu? O cara é muito focado no rendimento, no ganhar ou vencer, no ganhar... Eu falei ganhar ou vencer, não foi nem de brincadeira, porque eu acho que o perder, pra ele tá fora de constatação. E aí, eu sei se você busca pelo perfeccionismo... Isso aí, você crescer com essa cobrança, vindo diretamente do seu pai ou da sua mãe, mas de alguém ali, fode a cabeça do ser humano. Deve foder, deve ser um negócio complicado. Mas, porra, tipo assim, Nek, concorda, tá ligado? Mas, tipo, se teu pai, porra, vamos supor, ele não foi nada relacionado ao futebol, só que ele tentou e se frustrou. E aí, ele bota toda a expectativa do mundo em você e tu tem que ser e tu vai ficar treinando e tal, é uma coisa. Outra coisa é o teu pai ser o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Pô, ser um dos maiores ídolos da história do planeta. E, porra, essa pressão, mano, vai vir inevitavelmente, entendeu? O que eu acho é que, pô, o Cristiano Ronaldo realmente fica dando ali o caminho das pedras pro moleque trilhar, porque ele sabe que a parada... Pô, o Cristiano Ronaldo melhor do que ninguém vai poder dizer, pô, ó, essa aqui é a alimentação, ó, essa aqui é a forma de treinar, ó, essa aqui é a tua rotina. Isso aqui, mano, ele é melhor do que qualquer um pra falar isso, tá ligado? Agora, a pressão vai existir, mano, vai existir de qualquer jeito, tá ligado? Tem jogador aí, tinha um moleque na base do Flamengo, cara, filho de um jogador aí, de um ídolo, esqueci o nome dele, mano. Pô, ele tinha uma pressão fodida e não era nem comparação com o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Não tinha um décimo da visibilidade. Vai ter pressão, tá ligado? Agora, eu acho que o Cristiano Ronaldo, o que ele faz é ajudar da forma que... que ele acha que pode e da forma que deu certo com ele. Aliás, eu acho que, pô, se ele não... se ele soubesse, tá ligado? Se ele soubesse o caminho das pedras, tivesse tudo dado certo na vida dele, o filho dele amasse futebol, quisesse jogar e ele não falasse, ó, é isso aqui? Aí eu achava até vacilo, pô. A esposa dele também é muito... é tipo assim... é muito vaidosa, né, também. Eu não sei se isso vai pras crias menorzinhas agora, né? Ah, é, mas aí também não sei, né? Você pode ser vaidosa, eu não sei do resto. É porque o meu ponto... Mas o que que isso tem a ver com ser melhor pai, mano? A esposa ser vaidosa, é isso que eu não tô entendendo, tá ligado? Quando a gente vai avaliar o pai, a gente vai avaliar a figura do Cristiano Ronaldo como pai e a figura do Messi como pai, pô. Acho que o meu ponto aqui, os dois já falaram sobre isso. O Cristiano já... o Messi já falou, pô, eu não sei, o mais novinho lá, ele faz o inferno na escola, ele não consegue se comportar... Ele zoa o Messi. Então, ele dá uma chamada, ele é meio rebelde. Só que o Cristiano Ronaldo, ele cobra bagulho de jogador, pô. O filho, tipo assim... Porque o filho quer ser jogador. Não quer ser goleiro, não. Ou, pô, ele tá comendo muita batata-feira, tá comendo muita merda. E agora, ele meteu um gol de falta num treino. E aí, tipo assim, uma semana depois, o Cristiano Ronaldo faz um gol de falta e fala... Aí, filhão, foi melhor que o seu. Porra, foda, mano. Pô, se vocês forem levar isso na maldade, eu paro, mano. Pô, isso é muito pica, mano. Caralho, o moleque vai chegar na escola. Os amigos vão falar... Pô, tu viu que o Cristiano Ronaldo bateu uma falta melhor que a tua? Puta que pariu, meu... Gente, vocês vão problematizar isso, cara. Não é possível, meu amigo. Oi? Que isso. Mauro Beto, e aí? Então, exatamente no quintal de casa, de cada uma delas, que é basicamente um latifúrbio... Isso é foda pros outros? Meu amigo, se eu sou filho do Cristiano Ronaldo, eu faço um gol de falta pica. Meu pai é o mais seguido do Instagram no mundo. Ele vai lá, aposta um... Faz um gol de falta, ri pra câmera e fala assim... Aí, filhão, foi melhor que o teu? Eu ia achar foda. Eu ia achar foda. Porra, meu amigo. Pô, vocês estão bem... Puta que pariu, mano. Evidentemente, é o deve ser. Olha, fica triste por isso. Eu adoro no filho e o Messi, bem que dribla com os outros, né? Mas tem gente que acha que isso é ser melhor pai. Eu vou por mim. Ah, é. Pode ser também. Eu vou por mim. Assim, eu... Ah, Mauro, se você vai por você... Não, tô perdido. Então, é isso que eu ia falar. Eu vou por mim. Eu devo ser, porque eu não sou, mas eu quero reiterar aqui publicamente que eu quero ser o quanto antes, um melhor avô do que um pai. Eu nasci pra ser avô, não nasci pra ser pai. Ah. Porque eu vou deixar fazer tudo. Exatamente. Eu já estrago os meus filhos e meus enteados, meus filhos. Desesperadamente, os dos outros também. Então, eu vou estragar. Isso é ser melhor pai? Não acho que seja, tá? É colocar limites. Não precisa ser tantos quanto o Cristiano. Então, assim, eu vou dizer que, por muitos motivos, talvez o Cristiano seja melhor pai. Mas eu acho que o argumento definitivo é o que o Certezas falou. Assim, pra ter como pai, eu prefiro ser filho do mestre. Não, e outra coisa, assim, eu acho que aqui é uma cagação de regra completa, né? A gente não tem ferramenta nenhuma. Nenhuma. Isso aqui não vai parecer levado a sério, tá? Não vai por aí, pô. Só que tem um ponto, assim, me parece, tá? De novo, como espectador da vida alheia. Que é bom, né? Falar da vida alheia. Tudo fora. Fora estar em campo, parece que toda hora os filhos... E, pô, tem outro ponto que eu acho maneiro nisso que a gente tava falando da falta, mano. Tava pensando aqui durante o argumento dele. Entre os jogadores existe uma briga de ego muito grande, tá ligado? E até o Cristiano Ronaldo mesmo tem muita essa briga de ego, até por todas as comparações e tal. Porra, ele poderia estar querendo provar que é melhor que o Haaland, que é melhor que o Mbappé, que é melhor que o Messi, que é melhor que sei lá quem, que bate falta melhor que sei lá quem. E ele tá lá, mano, no treino, fazendo gol e fazendo vídeo pra postar no Insta pra brincar com o filho, mano. Porra, eu acho muito pica, mano. Tá doido, né? Coisas dele. Toco do bola de ouro, taco não sei quem, chama a mulher pra bater a foto, vai ter que bater a foto. É... Parece um núcleo. Com certeza. Muito dividido. Eu acho que na família Ronaldo, o núcleo é muito claramente ele... Dividido em outra acepção, não na positiva. O que eu acho que não mostra que o... O que eu acho que o Cristiano Ronaldo é um paizão também, tá? Eu também acho. Eu acho que ele é família, então, ele é família, ele fala nos filhos. Exato, vamos comer acerrado o programa, vamos voltar de novo. Mas eu acho que o Messi, eu gostaria mais de ser filho do Messi. E ele já falou sobre isso também, o Cristiano tem um desafio, uma dor aí na história. Ele perdeu o pai muito cedo, né? O pai teve um problema com bebida e tal. E ele acho que já falou sobre a questão dele tentar ser para o filho dele. Assim, um pai diferente, né? Assim, dar outras memórias pro moleque. Muito fica, muito fica. Também, não tem fórmula. Assim, eu acho muito difícil. Eu tenho questões profundas com... Enquanto isso, o pai do Messi tá lá não pagando imposto. Até a próxima. É, mas enfim. Eu me cobro muito quanto pai. Acho que eu poderia ser bem melhor. Isso ninguém duvida. É, e é isso. É, eu acho que todos os pais... Eu não sou mãe. Pra mim nunca tá bom. Mas eu acho que todos os pais pensam que poderiam ser melhores. Então, acho que é uma... Os filhos nem tem ideia de quanto a gente se cobra e sofre por isso. Claro que não. Você também não tinha essa ideia quando você era filho. Apenas filho e não pai. Vai pro próximo. Eu também queria ser filha do Messi. Imagina o Cristiano não deixando comer uma batatinha frita. Meu Deus. Deus me livre. Melhor com o pai... Moleque, a decisão do melhor pai foi por causa de batata frita. E no bar? Depende do critério. Isso eu vou pegar um amigo e vou negociar. Pô, vou te falar, Cristiano Ronaldo. Moleque, se for o Messi... Se for o Messi de um ano pra cá, aí tem debate. CR7 não bebe, mas é pela resenha, né, porra? Qual é, mano? O Messi até há dois anos atrás não falava, porra. Oi, Messi. Bom dia, bom dia. Oi, Messi. Pô, o que você espera desse jogo? Eu vou jogar. Obrigado? Também não sei se o Messi enche a cara, sei lá o quê. Não sei, não tem propriedade. Mas eu acho que pela resenha é mais o Cristiano. Uma pessoa conhecida... Vai tomar leite no bar, Mauro? Melhor companhia no bar é o cara que exatamente vai te levar pra casa. Restos mortais, eu não vou citar. Fosse-te bem... Ai, fosse-te bem, Mauro. Eu ia com o Cristiano Ronaldo. Eu, por exemplo, não é o caso, tá? Mas sendo um pouquinho... Motorista da rodada, né? Motorista da rodada. O Neymar ganharia todos até agora? O Neymar ganharia todos. Até agora o Neymar dentro rola. Ganharia do CR7 na melhor companhia no bar também com folga. Então, eu fui motorista do campeonato do doutor Sócrates várias vezes, né? A gente teve uma amizade, um grande ídolo, virou um grande colega e um grande amigo, né? E o Sócrates, eu tinha essa função tática de levar as peças mortais pra casa. E a gente fazia muito evento também e tal. E a gente fazia. Então, assim, eu era uma boa companhia. Porque eu até bebo um pouquinho. Mas aí eu tenho uma pergunta. Sim. Tu não dizia em nenhum momento pra ele, porque essa é uma questão que o Cristiano poderia fazer. Já bebeu demais. Ah, mas isso aí, isso é uma companhia chata. Pra quem é que... Exato, por isso que eu tô falando. Não, não, então... Não, tem gente chata assim, né? Não, não, tem outro peixão aqui. Eu já fiz uma vez de pegar, era tipo quatro... A gente acabou o evento quatro da manhã. Mas também tem que entender que tem hora que tem que parar mesmo. Das quatro da manhã às sete da manhã, porque eu fechava o bar, e a gente ficou das quatro da manhã às sete da manhã. Do lado de fora, e eu ainda segurando pra ele. Mas ele tava bem aquele dia. Aquele dia, eu era um dia mais de conversa e tal. Eu tava... Mas o bar não precisa ser só pra beber, né? Pode ser uns petisco, pode ir drink sem álcool. E outro, eu acho que o Cristiano tem bem mais história pra contar. Ele é maior resenha. Deu parou a resenha pra caramba. Por que eu acho que ele tem mais história pra contar com o Messi? Ah, porque ele anda no... Ele é mais... Nenhum dos dois, tipo... Mas ele adora ser popstar, ele gosta dessa parada, ele tem... Pro bar, não achando... Caralho, isso aí que o Formiga falou é um excelente... É um ponto negativo do Cristiano Ronaldo, que faria ele ser o melhor companheiro do bar. Olha, mano, o Messi, até um ano atrás, ele não falava, gente. Pô, a gente não tá debatendo quem joga melhor, não. Fã do Cristiano, fã do Messi que tá assistindo isso, não é um debate sobre quem joga melhor. Primeiro o voto foi o melhor pai, agora é a melhor companhia no bar. Tá tudo bem, se o teu ídolo perder, é... Melhor pai, melhor companhia no bar, tá ligado? Porra, até um ano atrás, o cara não falava, mano. Agora eu vou... O lugar que o Cristiano anda e gosta de andar permite histórias maravilhosas e o Messi é o cara mais retraído. Agora, o personagem do Messi na Copa é pica. É pica. Esse é muito foda, tá ligado? Agora, porra. Acho que, pelo que fica bêbado rápido, o que também é uma companhia complicada, vai ficar chato. Provavelmente rápido e eu ainda tô na metade, ele já três doses, já pica o caralho. Aí é foda. Então, assim, e tem outro ponto, eu vou pensar com a cabeça de solteiro, tá? Tá. Imagina que tá todo mundo na pista. Solteiro não ter cabeça. Os rebotes do Cristiano Ronaldo devem ser um milhão de vezes melhores. Com certeza. Ah, não tem, eu vou votar no Cristiano Ronaldo. Eu tô uma solteirista aqui do nada, mano. É, Cristiano Ronaldo. Ah, precisa ser ter... Eu acho, viu? Eu também acho que é a melhor companhia no bar. É porque... Por esses... Também, por isso. Eu tenho um fato, eu não vou colocar solteirista no meio, fomei que tá com fogo no coi e começou a falar. Do nada. Não, porra, eu botei um... Não, não, irmãozão! É meu voto, meu irmãozão! Que isso? Me deixa, brother. Por que tá com medo com o Bunda na janela aí? Porque eu falo disso e pra mim, não. Não, mas é porque eu não... Ninguém... É que ele é noivo, né? Na minha época, eu não pegava a mulher em bar. Eu não pegava a mulher em bar. Tu falou, boteco, pô. Boteco, ele em bar. No bar... Você perdeu muita chance. É... Eu acho que o Cristiano Ronaldo... Ele... O Fomeiro falou é muito importante, mano. A resenha com o Messi deve ser... Ih, Messi, qual? E aí? Não, não, não. Meu filho tá dormindo. Ai, tá foda, hein, cara. Tipo assim, pô, velho, sabe? Porra, velho do caralho. E o Cristiano? O Cristiano, o que não foi o que eu falo, ele conhece os famosos, ele deve ter história pra contar, eu acho que ele é um pouco da resenha. O Cristiano, ele facilmente pegaria um jatinho ali pra, sei lá, ir pra Vegas e voltar porque tava afim. O Messi não faz isso nunca. Mas ele ia chegar em Vegas e ia fazer assim... Cara, o Messi deve ter muito dinheiro guardado. Deve. Opa. Por que ele... Caralho! 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 Moleque, é uma informação assim que... Parando pra pensar, moleque, eu nunca tinha pensado que o Messi... Com o short do Barcelona, porra. Eu gosto de gente assim também. Ah, tem valor, tem valor, tem valor. Eu acho que eu vou... Por mais que o Cristiano Ronaldo não beba e seja chato da saúde, eu acho que na resenha... Ele é amigo de vários brasileiros também, então ele já pega a gente ali... Sabe que já entende aí como é que a gente fala. Uma história boa. Rubuzão e rubuzinho! Ô, Cristiano, porra, vem cá. Que diabos tu resolveu construir um restaurante em Gramado? Já é... Passar meia hora contando um negócio... É porque a irmã dele mora lá, né? É, sim, mas outra história maravilhosa também. Que aí, porra... O Messi... É porque assim, se ele é amigão do Marcelo, ele seria amigo nosso, entendeu? Entendeu o que eu tô falando? É, mas o Marcelo é muito foda. Mas a dupla Mestre e o Neymar também... Mas eu acho que o Marcelo é mais agente do que o Neymar, eu acho. É, eu também acho. Ixi, será? É, pelo... Mas eu acho que o Marcelo é mais agente do que o Neymar, eu acho. É, eu também acho. Será? É, eu penso que sim. Ah... É, eu só tenho uma questão assim que o... Certeza se entrou e que eu achei bem impactante. Tu pegou na solteirice, claro. Muita mulher em bar? Já, pô. Já em restaurante, assim, tava a mesa ali, os amigos, aí tava a última mesa aqui, uma mesa ali. No castismo. É, levantou, e musiquinha ao vivo no bar, levantou, começou a resenha, virou baladinha. Entendi, perfeito. Próximo... Mas muita não, nunca peguei muita gente. Perfeito. Não, não digo no mesmo dia, né, que aí já vira carnaval, putaria louca. É, melhor festa de casamento. Putz, desgra... Não, mas poupa tempo. Por quê? Poupa tempo. Uma vai ter show do Lua Santana. E outra, pro glamour da porra, isso esquece, né? Então... Assim, provavelmente se ele é da madeira que... É, eu tenho um horror a coisa glamourosa demais, eu vou ter que pensar, vai ter 815 talheres pra eu comer. Não, você tá indo pra frescura, é diferente. Você não tem nada a ver com glamour, digo, investimento, comida abarrotada de comida, porra, de todos os chips, uma comida que eu acho que talvez... O Cristiano Ronaldo teve festa de casamento? Não, eu tenho uma... Teria doces no casamento de Cristiano Ronaldo? Ah, eu acho que tem, mano. Sem assurrar, meu amigo. Porra. Caralho. Tá vendo? É isso que eu tô falando, mano. Tá ligado? É isso que eu tô falando que, porra, tipo assim, né, que... Não, mas uma... Ele... Ele... Ele é desse jeito, mas ele entende... Eu acho que ele tem essa noção. 360 de convidados são normais. Só que ele faria uma palestra de duas horas durante o casamento pra falar dos males do açúcar. Onde é que teria... Não dá. Eu conheceria o show da onde? Seria aquelas cúmbias, aquelas paradas? É, seria... É... Reggaeton, né? É, eu vou na festa de casamento do Davidson. Tem um vídeo do Cristiano Ronaldo ouvindo um funk que ele quer falar... Ou seja... O Cacá e o... É, Cristiano Ronaldo... Muito pica esse vídeo! No carro, né? Na época que ele tava no Real Madrid, não é? Caralho, muito pica esse vídeo, mano. Ele andando de carro assim, ouvindo funk. O Cacá e o... Cristiano Ronaldo... Muito foda, muito foda, moleque! Cara, o cara popularizou o mundo. É verdade. Eu acho que... Ou seja... Inclusive, o Messi casou faz pouco tempo, assim, né? Faz. Faz os cinco anos. O Neymar foi ao casamento. Pô, pelos vídeos, parecia um casamento fraco. A verdade é essa. Pelo que é o Messi, a gente esperava muito mais. Todo mundo aqui é no casamento do Cristiano, então, melhor em casamento é o Cristiano. Eu acho que seria mais divertido. É, no casamento... É, então, mas... Mas, tipo, o... Certeza falou agora do casamento do Messi fraco, né? Mano, eu acho que o Messi tem um casamento que faz mais o estilo dele, tá ligado? Primeiro, o que importa no casamento é o amor. Porta. Porra, o Messi é uma pessoa mais na dele e tal, faz uma fechinha mais par. Agora, como o quesito debate é melhor festa de casamento, ainda que a do Messi tenha sido perfeita pro gosto dele, aí, realmente, porra, não vai ter pra onde correr. É, se eu esperaria que eu fosse a noiva, né? Cadê? Cadê? Cadê o Jotavia? Não, e daquela noiva que sai e levanta o véu, imagina? Eu achei que o Certeza ia cuspiar. Levanta o véu e sai o formiga de noiva, imagina? Que idiota. Muito bom. Foi um bom comentário. Próximo critério, vai. Mais edificante, Jotavia. Pelo amor de Deus. Próximo, produção. Obrigada. Mais, puta que... Caralho, os dois. Os dois. Mano, os dois. Bota quatro marcações nos dois aqui. Puta que pariu, moleque. Mano, cara, quando eu... Tipo assim, época de criança, mano. Vagabundo saia na porrada na escola, moleque. Tá maluco saia na porrada na escola, moleque. Mais fãs chatos. Nenhum deles tem fã chatos. Pro... Eu vou falar uma parada. Para o momento, até porque assim... Você tá falando um fã chato, hein, gente? Presta atenção. Não, tá falando um chato. Tá falando só um chato, mano. Eu acho que os fãs do Cristiano Ronaldo, eles cobram mais uma parada. Até porque o próprio Cristiano cobra, faz risinho nas coisas, ironiza prêmio. E os fãs do Cristiano, nesse momento, eles diminuem muito o outro lado pra tentar dizer que há uma injustiça que eu não acho que é injustiça. É, isso já não me pega. Depois desse vídeo. Tanto que o cara aí no início falou, pô, não sei se você é Messi Zetti ou Ronaldetti. Essa parada de diminuir o Messi não me pega, tá ligado? Não me pega. Pô, por exemplo, pra eu falar que o Messi foi ajudado em alguma coisa, tem que ser tipo essa última agora. Essa última agora foi... Essa agora, pô, o Messi não botou a cara lá pra pegar, tá ligado? Mas, porra, eu acho o Messi lendário muito foda, um dos maiores da história. Essa parada não me pega de diminuir. Eu acho que, mano, essa questão da preferência, mano, não é só sobre achar melhor, tá ligado? É sobre se identificar mais, entendeu? Entendeu? Tipo, existem vários debates no X1. Existe o debate de você achar melhor, mas quando você é fã, não é só uma questão de achar melhor jogando. É uma questão de identificação, é uma questão de história, é uma questão de o santo bater, entendeu? São muitos fatores pra você se denominar mais fã de alguém, pô. Agora, pô, tem ano que o Messi jogou mil vezes mais que o Cristiano Ronaldo, e, pô, não tem problema. Assim como tem anos que o Cristiano Ronaldo jogou mil vezes mais. No geral, quando fechar a carreira, o Messi vai ser maior por ter vencido a Copa, tá ligado? Isso é depois da Copa, mano. Porra, é muito difícil porque, mano, vencer uma Copa do Mundo é um bagulho que, tipo assim, pelo fato dos dois não terem vencidos, não terem vencido a Copa, ainda colocava meio ele que em par de igualdade, aí ficava só nessa bola de ouro. Só que agora o Messi deslanchou em bola de ouro, ainda que eu ache o argumento da bola de ouro por si só. Um argumento, pô, com algumas falhas porque, pô, a bola de ouro é uma confirmação fatídica ou é algo mais opinativo, tá ligado? Enfim, agora, ganhar a Copa do Mundo é um fato. O Messi ganhou a Copa do Mundo, o Cristiano não. Ah, Renato, mas a seleção com o Messi joga melhor, a de Portugal é pior. Porra, não sei, tá ligado? Eu não acho que nenhum dos dois joga num país de galhos pra gente falar uma porra dessa, entendeu? Prêmio. Não, aí tudo bem, mas o Cristiano não tava concorrendo, né? É, mas você não teve nenhum prêmio que o Messi ganhou, que o Cristiano merecia ter ganho. O prêmio que eu acho que o Cristiano é injustiçado é 2018, que não foi para o Messi. E, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, em 2013, o critério, o período de voto foi esticado e, naquele período esticado, teve o Suécia e Portugal, que o Cristiano despachou e jogou pra caramba. Formiga é um fã chato, irmão. Eu ia dizer, ele já tá sendo fã chato? Tipo assim, já tá chato. Pô, fonte dos 2013, ninguém quer saber, caralho. Aí a gente continua outra porra aqui. Não vota qualquer merda aí. Caralho, o Formiga ficou bolado. Mas, pô, o Formiga tá falando na moral, mano. Caralho, ele tá falando na moral, ué. Ele fez o argumento sobre dois anos, tá ligado? Teve um ano que, na visão do Formiga, era pro Cristiano Ronaldo ter levado e ele não levou, mas não foi o Messi que levou nesse ano. Só que teve um ano que o Cristiano Ronaldo levou, que talvez, se não fosse estendido pra ele, ele poderia não ter levado. Era isso, mais ou menos, que ele ia argumentar em defesa da bola de ouro no sentido de eu não acho que, porra, ele teria mais que o Messi. Eu acho que a bola de ouro dá um parâmetro e tal, só que certeza já passou a faca. Caralho, chato do caralho. Eu sou torcedor chato. Eu sou messiânico convertido ao Cristianismo Ronaldo. Eu sou sincrético, você pode ter milhões de fãs, milhões de bandas. Por questão de vida, né? Nem de jornalismo, nem de futebol. Não gosto de ficar separando. Ah, se eu gosto de um, não posso gostar do outro. Você pode gostar de todo mundo, pode não gostar e tal. Agora, eu sou sempre, fui muito mais o Messi, o Messi pra mim é o Pelé deste planeta, o Cristiano é o maior atleta que já jogou futebol, ele é tão absurdo que ele consegue superar algumas coisas insuperáveis do Messi, mas é uma coisa pra mim também insuperável respondendo a questão. Até porque eu sou mais messiânico do que o Messiânico convertido ao Cristianoismo Ronaldo, então meio que se entende que o fã do Messi meio que se identifica mais com o que eu falo. Só que o fã do Cristiano, quando eu falo isso, reclama, não por eu escolher o Messi, mas reclama, não, eu falo mal do Cristiano. Eu até posso falar menos bem, mas mal não, então eu sou muito mais cobrado quase sempre pelo fã do Cristiano do que pelo fã do Messi. Eu penso que tem o seguinte aqui, o meu automático é dizer que os fãs do Cristiano Ronaldo são mais chatos, mas porque eu sou mais fã do Messi, então eles fazem mais barulho comigo, obviamente, porque eles são mais chatos comigo, que eu sou mais chato. Mas eles vão fazer barulho da FIFA hoje por causa dos prêmios. Mas eu tô falando, eu tenho textos e falas. Mas será que se o número de prêmios do Cristiano Ronaldo fosse o número do Messi e o do Messi fosse do Cristiano Ronaldo, posso fazer a mesma coisa? Os fãs do Messi iam xingar a FIFA igual o fãs do Cristiano Ronaldo xingar. Eu tenho um texto, eu tenho um texto que eu só elogi o Cristiano e nem cito o Messi e ainda era assim, se eu puxar saca só pra não, sabe? Eu acho que sim, porque agora nesse prêmio aí... Ele é o melhor que tem. Verdade, e ela tá certa, ela tá certa. Moleque, esse último prêmio foi um absurdo, a ponto do Messi, o Messi não concordou com o bagulho. Os fãs do Messi discordam do Messi pra defender o Messi. Isso é muito bizarro, moleque. Isso é muito bizarro, mano, tá ligado? Porra, moleque, você é fã do cara a ponto de discordar do cara pra defender o cara. E eu não tô falando que o fã do Messi é mais chato, eu tô falando que os dois são muito chatos, mano. Os dois são muito chatos, mano. As pessoas do Messi vêm e dizem, claro que sim, ele é o melhor que tem, que cocô, cocô. Mas menos. Não, o bom foi, eu também questionei, falei pra mim, é o prêmio mais injusto que eu lembro. Assim, porque simplesmente ele rompe o critério, né? Um prêmio que caga no critério e o Obmil que eu dou na entrevista, claro que ele não sabia o regulamento, sendo que o cara é do comitê que escolhe a pré-lista. Então, pô, é, hein, dito isto, o primeiro comentário lá, depois que eu faço essa crítica é, Ronaldetti, é você? O cara tá sabendo legal, ele me acompanha bem, né? E aí, ó, com certeza? Porra, para de cair de microfone, filha da puta. Porra, é a quinta vez já, cara. Ele derrubou mais do que eu. Pra mim não tem mistério. Os fãs mais chatos são do Cristiano Ronaldo, minha gente. Desculpa. Ó, eu, eu cago pros dois, tá? Foda-se, eu sou louco, abriu, foda-se, caguei pra todo mundo. É, o meu ponto é que o Fluminense levantou um ponto muito importante, o Cristiano Ronaldo se incomoda com as coisas. Ele, ele comenta, ele é, ele dá alfinetada, ele fica com remorso, com raiva. Mas aí ele é mais chato. Sim. Mas aí isso incentiva os outros. É, ele é o, ele é o líder da manada ali toda, tá ligado? Não tem como, não tem como fugir disso. E eu acho que, porra, gente, é foda falar isso, tá? Mas um tem mais coisa que o outro. Então, quem é o perdedor da parada? Mano, pra mim esse argumento dele faz sentido, tá ligado? Até faz sentido. Eu, eu volto a dizer, pra mim eu colocaria nos dois aqui, tá ligado? Número? Fica com raiva, pô! E aí tu fica mais chato, fica insuportável. Mas depende do critério também, né? Em Champions vai dar Cristiano, em Gols vai dar Cristiano. É, gente, mas aí eu quero, é o cara querendo buscar alguma porra, mas, tipo, sabe? Depois do Copa do Mundo, fodeu os caras. Eu também. Fodeu, a verdade é essa, gente, acabou. O bagulho não fodeu os caras. Os caras levantavam bandeira, ah, porque é euro, não sei o que lá. O Messi ganhou a Copa América e a Copa do Mundo. Acabou o bagulho. Aí fica... Você vai falar, a Copa do Mundo foi, pra mim, o fator ali que... Acabou eu ficar revoltado. Aí logo depois que ele vai ganhar a Copa do Mundo, o cara vai pra Arábia. Sabe? Aí fodeu, aí fodeu tudo. Tanto é que um dos maiores representantes, um dos maiores representantes de fã do Cristiano Ronaldo é o cara do beijo enjalado com ódio, que é o Coquinha, que tem aquele áudio famoso que o André Reni até reproduz numa narração. Essa beijo enjalada com ódio vem de um áudio de um fã insuportável do Cristiano Ronaldo. Não sei se vocês lembram disso. Esse cara é o fã médio do Cristiano Ronaldo. É o cara... Áudio foda. Que fica, ah, mas e o Messi, e o... Só faz gol de pênalti, e aí é chato pra caralho. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, ainda mais porque, querendo ou não, perdeu, os fãs do CR7 são mais chatos. Dito isso, os fãs do Messi ou qualquer coisa que não goste do Cristiano Ronaldo, chamar o Cristiano Ronaldo de penal da brincadeira, achar que o cara tem... Porra, vai fazer mil gols na carreira, porque... Carreira dele toda faz essa porra aí. Penal da brincadeira. A discussão é chata, e os participantes dela são chatos. Pelo amor de Deus. E aí tem que ver quem é o mais chato dos chatos. Não, a gente tá no Senado agora. É, próximo critério. Bom que a gente fez um programa só pra essas pessoas chatas. Porra, aí, desculpa. Mais querido no país natal. Eu acho que pós-copa do mundo... Acabou-se. Gente, assim... Antes da Copa, eu acho que já era o Messi, já, não? Mas, assim, o Cristiano Ronaldo é idolatrado em Portugal, mas o Messi, porra... O argentino, por natureza, ele já é muito mais sentimental que o português, pô. Tá ligado? Tipo assim, antes da Copa, eu acho que o Messi já era mais amado na Argentina do que o Cristiano Ronaldo em Portugal. E o Cristiano Ronaldo é amado pra caralho. Só que, mano, o argentino tem mais essa parada de devoção, tá ligado? No que eu tô falando, mano? Aí, fala para a cara, característica do povo... Mas, ó, o argentino... Volta cinco anos. É completamente diferente. Sim. Nem precisa voltar cinco anos. E 14. Não, é que eu acho que a Copa América já foi uma coisa. Mas tem um ponto aí, viu? O Cristiano, você cria do Sporting. Foi isso com que, por exemplo, lá no Estádio da Luz, antes da final em 14... Cara, os torcedores do Benfica não gostavam do Cristiano Ronaldo. O Messi não jogou na Argentina, então ele não tem esse... O clubismo não atrapalha na avaliação, né? Não atrapalha. E o argentino, por essência, ele pega o cara que ele gosta e exalta a religião, né? É isso que eu tô falando. Mano, o argentino, ele não tem a parada do eu gosto, eu amo. Ele tem a parada do... Mano, o cara é uma... Tipo assim, moleque... Eu dei o exemplo quando rolaram... É que é foda falar isso, né? Porque foram circunstâncias diferentes. Mas o Pelé faleceu e o Maradona faleceu. E, pô, pro esporte, o Pelé é muito maior que o Maradona. Tá ligado? Na minha visão. É claro que foram de formas diferentes. Então, tipo assim... É claro que a comoção de um é diferente da outra. Mas o amor que o argentino tem pelo Maradona... Eu não tô nem falando de morte. O amor que o argentino tem pelo Maradona... É muito maior que o amor que o brasileiro tem pelo Pelé. E, porra, mano, você pode ser o maior fã do Pelé da história. Eu tô falando cidadão médio, tá ligado? Tu vai sair na rua. Mano, pô, os caras têm mais essa pegada de... Pô, idolatrar os caras, tá ligado? De, porra, ter o cara como um deus do que em outros países. Isso não é um demérito do Cristiano, um demérito do Pelé. É uma questão de cultura, entendeu? Então, tipo assim, o Messi tá num lugar que, até pro DNA do povo cultural, ele vai... Não é nem mais querido. O Messi, ele é... É como evita. É como o Maradona e o Messi virou. Isso tem da Argentina. O Portugal tem o sebastianismo. Digamos, a grande espera é a volta do rei Dom Sebastião, que morreu na batalha da Alcácer-Quibir. Ele se espera a volta de um rei morto. Ele não tem uma figura viva em Portugal que se tenha como se teve. E aí, evita, com a morte, claro, mas já era uma adoração, uma idolatria. O Maradona nem se diga, inclusive, da igreja maradoniana, que não é só argentina, mas basicamente, por óbvio, é de osso. Agora, Portugal, a grande figura portuguesa é um rei morto. Pode ir, viu? Sim. Tem pessoas que têm muito mais condição de falar e nunca vão chegar a uma conclusão. Então, assim, o argentino tem essa coisa e adoraria que o brasileiro tivesse um pouquinho mais. dessa adoração que eles têm. Mas, ó, eu... Por exemplo, no Brasil um é rei e lá o outro é Deus. Mas, assim, eu assisti... O Messi é melhor que Deus, inclusive. Eu assisti um jogo da seleção portuguesa em Portugal e fiquei impactado. Assim, ele tocava na bola no aquecimento e o estádio vinha abaixo. Ele fazia... Claro, mano, ele é lenda, pô. Tipo assim, muito foda. Até a Copa América eu falei até muito mais do que o Messi em relação a ser querido pelo país natal. Até porque o Messi tinha aquela rusga de, pô, não atuar tanto pela seleção quanto atuava por clube. Mas, hoje, não tem o que fazer, mano. Hoje, não tem o que fazer. Porra, e vou te falar, mano. É foda, mano, falar isso porque, pô, são casos específicos. Mas eu conheço... Eu tenho alguns amigos portugueses, tá ligado? Todos amam o Cristiano Ronaldo. Mas, pô, nenhum deles tem a devoção que os argentinos têm pelo Messi. Nenhum deles. Gol, e assim como acontece no mundo, as pessoas fazem o zoom junto com ele. Assim, coisa de... Isso é questão de influência, pra mundo. Influência, pra mim, é o Cristiano Ronaldo, o jogador que mais influenciou na história. Questão de influência. É outro debate. Já é completamente diferente. Aluno. Sim, tipo... Não tem nenhuma... E aí, só porque o Mauro falou... Eu não vi nenhum jogo do Messi na Argentina. Aliás, nunca estive no estádio num jogo do Messi. Mas... Nada comparado ao Neymar aqui no Brasil, mano, assim... Nem de longe. O que acontece com o Cristiano. É, mas é que, ó, se eles tiveram uns vídeos na Copa, uns vídeos na Copa me impressionaram do Messi. Quando ele pegava... Eu ia bater os canteiros e todo mundo tava meio que reverenciado. É, é. Esses vídeos, assim, eu ficava muito chocado. Chocado não, né? Mas... Caralho, olha como é que é a parada, assim. É um negócio que impressiona. Eu acho que depois da Copa matou o bagulho. A Copa mudou tudo, né? Eu acho que depois da Copa não, velho. Depois, quando ele ameaçou sair da seleção... Mudou a relação, né? Ué, o presidente precisou intervir pra pedir pra ele voltar. Tudo bem, mas se ele não ganha... É? Mas então, mandou a formiga. Acontece. Se ele não ganha a Copa, se ele bate na trave de novo, da França, o cara acaba a carreira da seleção sem Copa. Não, mas ele tinha ganho a Copa América finalíssima ali. Eu acho que ele já tava no nível de idolatria. Pô, mas aí é outra parada, porra. Se perde nos pênaltis, aí você empate o técnico aí. Não tem como. Se o Messi perde o pênalti, esse debate ia ser uma loucura. Por quê, moleque? Caralho! O Messi ia ter feito uma Copa foda, uma final foda. Já ia ter vencido na Copa América, mas... Caralho, caralho, moleque! O Maradona é mais querido na Argentina que o Messi. É por uma questão completamente extracampo. É por uma questão completamente extracampo. É porque o Maradona é muito mais o estilo argentino. Se o Messi fosse a carreira inteira comportamental como ele foi na Copa, a carreira inteira, ele tivesse o comportamento que ele teve na Copa, talvez a conversa seria diferente, tá ligado? É que a carreira inteira o Messi foi frio e agora ele deixou de ser. O Maradona, ele sempre exalou um carisma e uma argentinidade muito maior que o Messi, entendeu? Então esse debate aí já... Hoje eu não sei mais. Hoje é porque tem pessoas mais novas. Mas se você pegar o mais velho, o Maradona foi muito mais albiceleste. E não tem como comparar pra uma coisa. Era quatro anos depois e durante a Guerra das Malvinas. O que o Messi fez, o que o Maradona fez contra a Inglaterra, quatro anos depois da Guerra das Malvinas, ele fez um gol com a mão. Pro argentino até é mais importante, aí tem uma outra gigantesca discussão, um gol com a mão do que o golaço maravilhoso e o barrilhete cósmico. É naquele momento. O Maradona sempre vestiu mais, com mais tesão, mais paixão, a Albi Celeste. Hoje, com certeza, é igual. Acho o Messi mais jogador, mas é uma outra... E até pelo personagem que é o Maradona e o Messi no profil. Tem outro ponto que eu acho difícil de mensurar também, né? O Maradona é campeão do mundo, beleza, no contexto da guerra. Mas tipo, oito anos depois de a Argentina ser campeão do mundo. O Messi tira a Argentina de uma fila de 32 anos. Mas, com certeza, o Maradona na Copa é muito maior do que foi o Messi na Copa. É, mas aí acho que na discussão, o Messi e o Cristiano aqui não temos... É, a Copa mudou tudo, irmãozão. A Copa mudou tudo. A Real é que a Copa fudeu pro Cristiano Ronaldo. Não tem muita discussão. Em vários dos critérios aqui, outros que nem estão aqui. Então, o melhor pai e mais querido no país natal é o Messi. E aí, melhoria no bar, vai embora, porque tem mais história, tal, tal. Melhor festa de casamento e mais fãs chatos é o Cristiano Ronaldo. Lembrando que essa é a mais vitória aqui mesmo. A vitória do mais fãs chatos é algo positivo. Ou pelo menos fãs mais intensos. É, acabou, tá? Tchau, vamos ver. Caralho, esse aqui deu o que falar, filho. Esse aqui deu o que falar, mano.